Que o calor de Palmas é sentido diariamente pelos moradores, isso não é novidade. Mas a gerente de contas, Juliana Maciel Latorraca, sem querer percebeu o quão quente a cidade está ao esquecer uma cartela com 30 ovos dentro do carro e ver que todos estavam cozidos ao pegá-la novamente. Diante da situação inusitada, ela fez um vídeo e mostrou para quem não é do Tocantins como o calor é forte. O experimento, feito sem querer, viralizou nas redes sociais, contando com quase 280 mil visualizações. Juliana contou que comprou os ovos em Gurupi, cidade onde trabalha, e esqueceu de tirá-los do carro. Depois que postou os ovos cozidos no sol, ela se surpreendeu com a repercussão e foi reconhecida como menina dos ovos na rua. A engenheira de alimentos Graziele Paludo ajudou a analisar o resultado dos ovos e disse que percebemos o cozimento pela consistência da clara, que está mais densa, e também porque perdeu aquela clarificação da clara de ovo, ficando mais opaca. Para a engenheira, também é possível que um ovo cozinhe por completo nessas condições, mas não está de forma alguma apto para ser ingerido. Diante da surpresa, como o tempo quente deve prevalecer nos próximos dias, fica aí o alerta que diz respeito aos alimentos, já que os carros armazenam muito calor no interior dentro desse período. É com você no estúdio.